E aí, gente! Tudo de buenas! Eu tô de buenas! Convidamos você para embarcar em uma super viagem no tempo e conhecer a história de amor da Bárbara e do Luiz Henrique. É mais do que um vídeo retrospectiva. É uma história real. Contada de uma forma especial. E lá vamos nós! Ela é Bárbara Caroline Pereira. Uau! Ô, Bárbara! Nascida em Campinas no dia 14 de setembro de 1991. É a filhinha da clarinete da Silva Pereira e do seu Nilton José Pereira. E é a irmã do Júlio. Nas festas de família dançava na boquinha da garrafa com sua prima Beatriz. Vai galando na boquinha da garrafa. Brincava com seu irmão Júlio. E se fazia de vítima para ele ter que levar a culpa. Você tá levando o Oscar mesmo. Só ia na missa com a família se sua mãe prometesse levar no McDonald's. Adorava brincar com os amigos do Júlio. Mas como ele era muito ciumento, as brincadeiras acabavam logo. Sempre ganhava os prêmios de sinhazinha nas festas juninas da escola. Gostava de brincar com os amiguinhos e tinha hora para chupir para casa. Do contrário, sua mãe aparecia com uma varinha na mão e riscava as perninhas dela. Na adolescência, fazia sucesso com os meninos do colégio. E nas férias, eram com sua prima Pamela em viagens para a praia. Tocava teclado no coral da igreja e gostava de ensaiar enquanto seu irmão estava assistindo futebol. Era pão dura. Pedia grana para o lanche do colégio. Mas comia o lanche do irmão para poder guardar o dinheiro. Malandramente. Queria tanto trabalhar que foi escondida na empresa concorrente de sua mãe pedir emprego. Adorava ir nas baladas da cidade com as amigas inseparáveis. Inseparáveis. Carol e a prima Beatriz. E as três sempre voltavam bêbadas. Inclusive a motorista. É que eu tô bêbada. Indecisa sobre sua profissão, chegou a fazer curso de aeromoça. Porém, acabou virando designer de interiores. A Bárbara gosta de viajar, gosta de corridas de rua e de sair com os amigos. E pra quem não conhecia... Vem gatinho, vem. Ele é Luiz Henrique Luciane. Nascido em 21 de março de 1990, em Cascavel, Paraná. O filhinho da Ana Cláudia e do Walter Luiz é o irmão do João Arthur e da Mariana. E tem o apelido de Zeru e L1. Quando criança gostava muito de ver desenhos e brincar com os amigos Nélio, Felipe, Carlos, Davi, Neto, Fabrício e seu irmão João. Brincavam de esconde-esconde, corrida de skate. Sempre que dava, se reuniam para jogar 007. Era considerado o rei dos jogos de videogames. Gostava de assistir Vida de Inseto e Mulan. Quando pequeno era gordinho, muito arteiro e sempre apanhava da sua avó, Iracy. Um dia, vó ia ao mercado e escondeu um iogurte no meio da compra. Quando chegou em casa, levou uma surra de seu pai e não pôde tomar o iogurte pra aprender a lição. Na adolescência era tranquilo e adorava ir ao cinema com os amigos. Sua banda preferida era o Green Day. E uma vez chegou a pintar o cabelo para ficar parecido com o vocalista. Não era de estudar muito, mas se dava bem em matemática e química. Fazia sucesso com as meninas do colégio, com seus olhos claros e cabelo de anjinho. Não era muito de ir para baladas, mas sempre estava com os amigos Neto, Dal, Dave, Felipe, Fabrício e João, jogando boliche e sinuca. Fazia duas faculdades ao mesmo tempo, matemática e produção sucro-alcooleira. E nesse período, passou em um concurso para ser sargento do exército. O L1 é ex-sargento do exército e atual corretor de seguros. Gosta de viajar, ler, jogar videogame, corridas de rua e ver filmes. Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformarão em uma história só. Nosso casal se conhece desde 1998, quando eram alunos da escola São Francisco Xavier. E o Luiz sempre frequentava a casa da Bárbara, pois era amigo do irmão dela. E quando iam lá para posar, adivinhem onde ele dormia? Na cama da Bárbara. Sim, ela era obrigada a deixar o quarto à disposição do bonitão. Eitou na minha cama e quer dormir com o travesseiro. No auge de seus 15 anos, o Luiz tentou paquerar a Bárbara. Mas ela estava com um namoradinho. E o tempo passou. O tempo passou e eu só fui calado. No dia 25 de dezembro, Natal de 2013. E então é Natal. A Bárbara e a Beatriz foram pra balada. Tô na balada. E encheram a cara. E pra ir embora, ela mandou uma mensagem para o Luiz. E foi no final da carona que... Um beijo aconteceu. Hum, que delícia! E no dia 7 de fevereiro de 2014, o Luiz a pediu em namoro. E já se antecipou. Pediu emprego para a futura sogra e largou o exército. Só pra ficar pertinho da Bárbara. Durante o namoro, Luiz sempre fazia brincadeiras de pedir a Bárbara em casamento. Até que ela se irritou e disse... A próxima vez que você brincar, vai ser pra valer! E quando completou oito meses de namoro, estavam na cozinha da vó Clarice. Quando ele se ajoelhou, então fez o pedido! Quer, quer, quer... Quer casar comigo? E é por isso, senhoras e senhores, que hoje estamos todos aqui! Bárbara e Luiz Henrique. Essas são algumas histórias e aventuras vividas por vocês até aqui. Mas querem saber? As principais ainda estão por acontecerem. E vocês as farão juntos. E quem aqui torce pela felicidade da Bárbara e do L1? Fique em pé e bata palmas ao casal! Fique em pé e bata palmas ao casal! Transcrição e Legendas Pedro Negri